Pois é, Catarina, e no continente europeu o frio se intensificou. Na reta final do inverno as temperaturas caíram 10 graus durante a última noite. Quase toda a Itália está debaixo de neve. E a capital, que não via a paisagem branca desde 2012, também foi surpreendida pela nevasca. Pois é, muita beleza e um pouco de dificuldade. Com escolas fechadas, meios de transporte atrasados, um dia atípico na cidade eterna. Roma amanheceu assim, coberta de neve. Não demorou muito para moradores e turistas começarem a festa. Mesmo com a temperatura abaixo de zero em muitos pontos turísticos da cidade, não faltou quem quis aproveitar o que para a capital italiana é um verdadeiro evento. E toda essa festa tem sim motivo. É que nevar aqui em Roma é um pouco raro. A última vez foi há seis anos, quando em fevereiro a cidade ficou toda coberta de neve. Mas se quisermos um outro registro desse, temos que voltar ainda mais no tempo, em 1991, quando a nevasca surpreendeu todos os romanos. E já que é tão raro, não custa nada aproveitar. Um dia de passeio nos arredores do Coliseu, de fotos na Praça de São Pedro, de encanto para quem trabalha dentro do Vaticano e viu os jardins cobertos de neve. A neve começou na madrugada por volta das duas horas da manhã e se manteve intensa até quase nove horas da manhã. Poucos carros pela cidade e a prefeitura pediu que se evitasse circulação de automóveis. Os meios de transportes públicos registraram atrasos, inclusive nas linhas de metrô. Todas as escolas fechadas, além de vários departamentos do governo e até mesmo privados. Mesmo com algumas dificuldades, o dia 26 de fevereiro foi assim, cheio de uma beleza particular e emocionante. Isso é maravilhoso, nunca tinha visto neve em Roma, é mesmo incrível. A queda das temperaturas é resultado do vento buriã vindo da Sibéria. A previsão é que o frio se intensifique ainda mais, chegando a registrar 8 graus negativos na capital italiana. Segundo a meteorologia, neve não vem mais. E por isso, quem está por aqui quis registrar essa segunda-feira especial. Até os padres entraram na brincadeira. É mesmo incrível, a mãe natureza está assim, meio louca hoje. Que bacana, parece cena de filme. Sim, muito bonito o cenário, diferente, a paisagem está diferente. Obrigada. Obrigada.